Bom dia, crianças! Bom dia, famílias! Tudo bem com vocês? Bem-vindos à semana do brincar! Quem aí gosta de brincar com bonecos? Eu! Quem gosta de brincar com bonecas? Eu! E quem gosta de brincar com carrinhos? Eu! Muito bem! Brinquem mesmo! Brincar, meus amores, é muito importante! Através da brincadeira, você aprende! Aprende a contar, aprende a correr, aprende a dançar, aprende a pular, aprende a ganhar, aprende a perder, aprende a esperar! Isso mesmo! Vocês conhecem a brincadeira amarelinha? Sim! Com certeza vocês já brincaram! Só que eu vou apresentar pra vocês uma amarelinha bem diferente! Amarelinha africana! Isso mesmo! As crianças da África gostam de brincar! E ela é bem diferente! Trabalha a lateralidade, a cooperação! Viram? Que legal! Caprichem, hein? Confiram o vídeo agora que a Tia Sheila preparou com as amigas do Providas, as outras tias, e depois gravem um vídeo desenvolvendo a amarelinha africana e mandem aqui pra Tia Sheila! Combinado? Vou ficar aguardando, hein? Beijo, meus amores! Tchau! Bom dia, crianças! Hoje a Tia Karina está no Providas e sabe quem está aqui comigo? Carame! Hoje as tias trouxeram pra vocês uma brincadeira muito divertida, que é a amarelinha africana. Vamos aprender com a gente? Minuê, Minuê, le gusta la dança, la dança Minuê. Minuê, Minuê, le gusta la dança, la dança Minuê. Minuê, Minuê, le gusta la dança, la dança Minuê. Minuê, Minuê, le gusta la dança, la dança Minuê. Minuê, Minuê, le gusta... Le gusta la danse, la dança minuê Minuê, minuê, le gusta...